a tecnologia full-tech na laranja foi aplicado dia 10 do 8 2021 hoje é dia 25 do 8 2021 sem chuva o resultado da vegetação mesmo sem chuva uma área bastante seca vindo a vegetação característica de quinze dias de aplicação o mesmo ponteiro ó é isso aí boa tarde Leandro tudo bem dá uma olhada nisso aqui ó ó coisa linda ó ó que está de penca dá uma olhada e tá um verde escuro a preta planta Muito boa